Só na posta online você ganha 20 mangos pra cada amigo que você indicar. Então não vacila, faça o seu cadastro, pega o seu link e manda lá no grupo da família, no grupo dos amigos. Se você já faz a sua fezinha, faz agora lá na posta online e cada amigo que você levar, como eu falei, você leva 20 mangos pra casa, meu velho. Se você levar 10 amigos, são 200 mangos só hoje. Não vacila, o link tá aqui no QR Code ou então você pega aqui no link aqui embaixo e vai lá na posta online. Ah, tem uma parte que eu ontem contei, que eu tinha ficado com o amigo dele, do meu marido. Eita! Cidade pequena tem isso, né? É, não sendo primo, já tá de bom tamanho. Porque cidade pequena tem esses riscos também, né? Sim. Pegar primo sem querer. Aí eu fiquei com... fazia pouco tempo eu tinha ficado com o amigo dele, né? E aí o meu marido chegou na cidade, era uma sexta-feira e ele queria alguém, né? Pra ele... pra ele transar, né? Tá uma sapecada. Aham. Que safada. Aí ele perguntou pra esse meu amigo em comum, né? Se ele conhecia alguém. Alguma safada. Segundo ele, como ele fala, uma safada. Aí ele falou, olha, essa daqui, ó. Essa nem eu aguentei com ela. Vai lá e manda mensagem. Daí nisso que ele mandou mensagem na caixinha de perguntas. Você tá zoando? Sim. Não foi nem no direct, foi tipo na caixinha de perguntas. Pô, vamos lá, que amigo generuoso. Sim. Que amigo que faz... Ô, vai nessa, eu acabei de pegar, é legal pra caramba. Você não faz a boa pra mim, né, seu cuzão? Sim, mas ele é um amigo, por exemplo, lá no sul, que nem que você tá tomando chimarrão, é o que depois não larga a cuia, porque daí ele casou. É verdade. É. Eu sou o que não larga a cuia, né? Então não manda nada, deixa quieto. Aí, quer ver... Ai, tá, eu ignorei, não dei muita bola. Aí depois passou um tempo, acho que fez um mês, mais ou menos, 45 dias. Calma aí, você deu um gelo de 45 dias nele. Um bicho bonitão, hein? Só que ele não saía da minha cabeça, eu sempre tava pensando nele, sempre. E, tipo, eu queria saber mais sobre BDCM, né? Porque ele tinha falado dos 50 tons de cinza. E eu tava começando, assim, a pesquisar mais e tudo mais. Tá, ele falou, mas ele não chegou e falou assim... Não desenvolveu, né? Quero fazer isso com você, vou te chicotear a noite inteira. Nada disso. Não, mas ele queria sair comigo aquela noite. E eu ignorei, não quis. Só tem cara, né? Vou lá! Chegou dos Estados Unidos. Bola tava de um tamanho inchada. Parecia um donut americano. Inchado. Aí eu... Sumiu. Você ficou 45 dias desaparecida. Aí o que aconteceu? Eu sonhei com ele. Eu sonhei com ele. E no outro dia, na hora que eu abri meu Instagram, ele tinha curtido uma foto minha. Ah, aí você falou oi? Agora, é agora. Aí eu comecei a conversar com ele. E já no mesmo dia, na mesma noite, a gente já combinou de ir pra um motel. Ah, sim? Sim. Mas era só isso. A gente não queria relacionamento. Eu não queria nem que ele me beijasse. Só transar? Só isso. Aham. E ele também. Ele já foi casado três vezes. Não queria relacionamento. Porra. Irmã. Chegou o Fabio Júnior, né? Caralho. A Gretchen, né? Gretchen e o Fabio Júnior. Aí, foi que a gente se apaixonou. Porque a primeira noite a gente transou foi seis horas. Quê? Seis horas da manhã ou seis horas de duração? Seis horas de duração. Não. Para. Não foi mais porque ele tinha acabado de chegar de viagem. Eu tava cansado. Ele tava lá e não tinha ruim dele. Quê? Aham. Isso não existe. Não existe. Eu liguei pro Rodrigo, assim. Eu falei, seu filho da puta, seu vi... Seu arrumbado. Nossa, mas eu xinguei tanto ele. Mas eu xinguei tanto. Gostou do vídeo? Dá o like, se inscreve no canal. E, cara, vem ver esse trote que a gente passou pra esposa de um louco. Que mandou a gente ligar pra mulher dele falando que ele tá traindo ela. Mano, a mulher ficou pistola e ameaçou ele de todo jeito. Vem ver que tá muito bom.